Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A Brigada Médica da China irá efetuar tratamento médico às pessoas mais vulneráveis de três municípios. O chefe da Brigada Médica chinesa Li Mu-sen encontrou-se nesta terça-feira com o primeiro-ministro Taur Matandruak no Palácio do Governo. O encontro deu a conhecer o trabalho da Brigada efetuada durante os últimos 16 anos relacionado com o atendimento aos pacientes no Hospital Nacional Guido Valadares. Li Mu-sen disse ainda que a Brigada Médica chinesa irá em breve efetuar tratamento hospitalar às pessoas mais carenciadas dos municípios de Hermera, Manufay e Atauro. Ao completar os trabalhos no Hospital, a oitava Brigada aproveitou o seu tempo livre para realizar oito consultas gratuitas em remotas áreas montanhosas sobre o amor da primeira etapa, com uma distância de 1.800 quilômetros totalmente, tratando 1.500 pacientes, o que não só ele, o que não só é elogiado pela população local, mas também a profunda amizade entre os dois países. Desnutrição e cálculos unitários e doenças de tractura respiratória e anemia, etc. Li Mu-sen considerou ainda que os hospitais públicos apresentam neste momento lacunas ao nível de equipamentos médicos. Se alentou contudo que o governo chinês irá providenciar ajuda Timor-Leste com o fornecimento de novos equipamentos médicos, nomeadamente ao Hospital Nacional Guilherme Valadares. O país esparra com a situação de escassez de medicamentos e profissionais. Muitos pacientes perdem a oportunidade de tratamento por causa de condições limitadas. Os tutores chineses são altamente especializados. No entanto, as condições atuais médicas restringem as suas experiências. A medicina moderna desenvolve-se na atenção da especialidade e o nível atual de diagnóstico e tratamento no Hospital Nacional ainda está no nível da China há 40 anos. Em relação ao combate à Covid-19, Li Mu-sen disse que o executivo chinês enviará médicos especialistas, sempre que o governo timorense precisar. Em Portugal, a maioria dos automobilistas que passa pela operação de controle na fronteira do Caia, em Elvas, aplaude a ação que está a decorrer sem grandes incidentes. A fronteira do Caia, em Elvas, é um dos pontos de passagem entre Espanha e Portugal, aberta 24 horas por dia, que está a ser controlada e fiscalizada pelas autoridades. A medida é bem aceita pelos automobilistas que circulam na zona fronteiriça. O que é que acha desta medida? Acho ótimo. Ótimo porque, repá, isto está um caos. Isto temos que evitar o máximo. O máximo. E em Espanha, que cenário é que encontrou mais descontraído? Não, não, não. Então funciona uma autoestrada e nada mais. Não, não, não. Eu acho que está bem. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que até devia ser um bocadinho mais rígido certas normas, para não expandir tanto o problema que temos. Vim de Bandajoz, fui a uma consulta só a Bandajoz e agora vou já para Portugal. Concorda com esta medida aqui na fronteira? Concordo. Para haver controle, tem que haver controle. É necessário para controlar esta pandemia? Sim, sim. Tem que ser. Porque as coisas não estão fáceis e a gente tem que fazer o que pudermos para ajudar. Do lado espanhol, nem todos estão bem informados sobre as regras de circulação. Mas vale aí. Vai ter que voltar a Espanha. Não, não. Eu não sabia o lado do papel. Sabia que estava encerrado, mas não sabia o lado do papel. Em Espanha não há informado nas pantalhas, nas TVs, nos periódicos, não? Não, eu não me enteraram, é verdade. Portanto, mas agora para Bandajoz, não? Não, para Bandajoz, outra vez. Claro, me vai sacar o homem. O que vai fazer em Portugal? A coger párrago, a trabalhar. Para as autoridades, tudo está a decorrer sem grandes sobressaltos. As recusas de entrada são muito poucas, uma porcentagem, talvez uns 5%. A maior parte das pessoas que passam aqui, cruzam a fronteira, são trabalhadores transfronteiriços e não temos grandes problemas a registrar neste momento. E os poucos problemas que há é com o que? É falta de documentação? Falta de documentação, esquecimento, muitas vezes, falta da declaração da entidade patronal, coisas facilmente resolvidas no momento. Mais da população espanhola ou da parte portuguesa? Mais da população espanhola. Muitas vezes ainda têm algum desconhecimento da situação atual e esquecem-se da documentação em casa. Inicialmente tivemos pouco movimento, pouco fluxo rodoviário. Neste momento, agora nesta segunda-feira, já verificámos um aumento do fluxo rodoviário, como era expectável. As pessoas, em geral, estão sensíveis àquilo que é a reposição de controlo de fronteiras que neste momento corre. Esta rotina nas fronteiras portuguesas, com vista ao controle da pandemia de Covid-19, iniciou-se às zero horas do dia 31 de janeiro, mantendo-se para já até ao dia 14 de fevereiro de 2021. No Brasil, a Federação Única dos Petroleiros e os seus sindicatos decidiram apoiar a paralisação dos caminhoneiros. A ação visa contestar os preços dos combustíveis reajustados pela Petrobras. Na Bahia, por exemplo, 200 botizas de gás de cozinha serão vendidas a R$ 40 mil, metade do preço cobrado na região. Além das botizas a preço reduzido em outros estados, serão distribuídas cestas básicas e máscaras contra a Covid-19. Adheriram também ao protesto, entre outros, os sindicatos Amazonas, Ceará, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Sol. A Federação informou que o protesto pretendia mostrar a solidariedade às comunidades que mais sofrem com o preço dos combustíveis e às altas taxas de desemprego. De acordo com os petroleiros, a política de preços da Petrobras foi o principal fator que levou à greve dos caminhoneiros em 2018. Entretanto, o estudo do Departamento Intersindical de Estatística revela que, entre julho de 2017 e janeiro de 2021, a direção da estatal aumentou em 59,67% o preço da gasolina nas refinarias. Já o diesel sofreu reajustes de 42,64% e o gás de cozinha subiu cerca de 130%. Já o preço do barril do petróleo acumulou reajustes de 15,40% neste mesmo período e a inflação medida pelo INPC ficou em 15,2%. A Petrobras receita a tese de que o diesel esteja mais caro no Brasil. Segundo a empresa, no início de janeiro, o preço do diesel na bomba era de 27,4%, inferior à média mundial. Ainda de acordo com a estatal, em 2020 o preço do diesel caiu 14% nas refinarias. Em Portugal, as novas medidas de contenção da pandemia de Covid-19 entraram em vigor a 0,00% no dia 31 de janeiro. São impostas novas regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental e é retomado o ensino à distância a partir do 8 de fevereiro. O Presidente da República decretou pela décima vez a renovação do estado de emergência em Portugal. Nesse mesmo dia, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas a vigorar até 14 de fevereiro para conter a evolução da Covid-19. Ao brigo do decreto, fiquem limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte. A exceção vai para as ligações áreas para as regiões autônomas de Açores de Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso à casa e fins humanitários e de emergência. Como aconteceu em março de 2020, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias e serviços de urgência. Por outro lado, é suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha e também é suspenso a transporte fluvial. Nas ligações áreas, os passageiros que seguem a Portugal de países da União Europeia, com mais de 150 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, terão de apresentar teste. Casos que venham a ultrapassar os 500 por 100 mil habitantes deverão ficar em quarentena. Em relação à União Europeia, não há restrições para países com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, como a Finlândia ou a Noruega. Já o mesmo não se sucede com a Alemanha, Bélgica ou França, que tem entre 150 e 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Estes terão de apresentar comprovativo de realização de teste Covid-19, com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores. Já os passageiros provenientes de países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, terão de apresentar o teste negativo, mas também terão de ficar durante 40 dias em quarentena. Em relação aos voos de países de fora da União Europeia, são definidas três categorias. Para o voo de países seguros, é exigido o comprovativo de realização de teste negativo. Para o voo de todos os outros países, só são permitidas viagens essenciais e sempre com comprovativo de teste. Em relação ao Brasil e ao Reino Unido, mantém-se a suspensão de voos até 14 de fevereiro, com a exceção de voos de repatriamento. Já no setor da educação, as atividades seletivas estão suspensas até sexta-feira, 5 de fevereiro, nos estabelecimentos de educação e ensino. A partir do dia 8 de fevereiro, será então retomado o ensino em regime não presencial. Todas as outras restrições impostas nos últimos 15 dias permanecem em vigor neste novo período de estado de emergência. Na área da saúde, a contratação de médicos e enfermeiros formados no estrangeiro vai ser permitida por um período máximo de um ano, desde que prensam determinados requisitos. No caso dos médicos formados no estrangeiro, terão de comprovar a aprovação no exame escrito exigido para o reconhecimento do grau. Em Portugal, os três inspetores do SEF, implicados no homicídio do cidadão ucraniano, negaram a acusação. Dixeram que se limitaram a maniatar um passageiro agitado e violento, que ficou mais calmo quando saíram da sala. Este cidadão morreu em circunstâncias em que não devia ter morrido. E isso indigna-me. Agora, uma coisa é essa indignação por aquilo que não devia ter acontecido e que nos responsabiliza enquanto Estado e enquanto sociedade. Outra coisa é dizer que foram estes homens que tiveram alguns minutos com o cidadão, que são os responsáveis pela morte dele. Sinceramente, eu não vejo que isso seja assim. O julgamento começou hoje. Eu peço a todos que tentem aguardar pelos desenvolvimentos. Esta era a primeira fase, portanto, para ouvirmos os arguidos. Vamos agora continuar com a indireção. A polícia federal brasileira iniciou uma operação para investigar uma rede internacional de tráfico de drogas. A rede terá usado aviões da Força Aérea para transportar cocaína com destino a Espanha. Num comunicado, a Polícia Federal brasileira informou que a operação chamada Quinta Coluna está a investigar o possível uso de aeronaves militares por traficantes de drogas suspeitos de estarem envolvidos no crime de branqueamento de capitais. Durante a operação policial, foram efetuadas buscas domiciliárias e não domiciliares. Já os principais suspeitos de liderar o alegado grupo criminoso estão impedidos de deixar a capital brasileira até a conclusão das investigações. A Justiça brasileira determinou o arresto de imóveis e veículos das pessoas acusadas de fazer parte desta rede criminosa. Entre o grupo fazem parte alguns militares da Força Aérea Brasileira. Segundo as autoridades, o caso está relacionado com a detenção em julho de 2019, em Espanha, de um sargento brasileiro que terá transportado droga num avião militar, onde ia a bordo o então presidente brasileiro. O sargento viria a ser retido no aeroporto de Sevilla com 37 quilos de cocaína numa mala. A Justiça Espanola condenou os seis anos de prisão. As investigações levadas a cabo mostram que outras pessoas estavam associadas aos militares pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Em relação ao crime de branqueamento de capitais, a investigação indica que o grupo terá utilizado várias estratégias para ocultar os ativos oriundos do tráfico de droga, nomeadamente com a aquisição de veículos e imóveis com um elevado custo em dinheiro. A Polícia Brasileira concluiu que a pena aplicada aos principais suspeitos varia entre os três e dez anos de prisão. O governo timorense endurece medidas de implementação do estado de emergência no combate à Covid-19. O Conselho de Ministros aprovou na passada sexta-feira o projeto de decreto do governo sobre as medidas de execução do décimo estado de emergência. O decreto do governo impõe que todas as pessoas que se encontrem em território nacional adotem comportamentos de distanciamento social, evitar aglomerações de pessoas. Outra medida prende-se com o fato de se manter uma distância de pelo menos um metro entre cada pessoa com as pessoas que não vivam numa família. É obrigatório o uso de máscara em espaços fechados de utilização coletiva, estabelecimentos comerciais e serviços de administração pública. Mantém-se a higienização das mãos, especialmente em estabelecimentos comerciais e serviços de administração pública. Uma das regras aprovadas é pararmos com a quarentena domiciliária. Aos estrangeiros que entram no nosso país, existem opções que o governo está a preparar. Uma delas é a quarentena ser realizada nos locais indicados pelo governo e ser acompanhado pela autoridade da saúde. A exceção vai para os diplomatas, dado que a Convenção de Viena não autoriza que as autoridades de um país limitem a liberdade dos diplomatas. Por isso, quando vierem, nos aconselhamos a cumprir as regras do estado de emergência nas suas próprias residências. Quanto ao cidadão comum efetuará o pagamento da quarentena no seu próprio bolso, ao estado compete apenas preparar o local do confinamento. Pedimos aos cidadãos para que cumpram estas normas. O governo decidiu adotar estas regras na sequência do agravamento da situação epidemiológica, sobretudo a evolução pandêmica registrada em Timor Ocidental. O objetivo é prevenir a importação do SARS-CoV-2 para o território nacional e sua transmissão entre a população. Quanto às despesas relacionadas com o isolamento profilático, estas são suportadas por cada indivíduo quando o mesmo seja cumprido em centros de saúde ou de isolamento estabelecidos pelo estado. No décimo estado de emergência, mantém-se a proibição da passagem fronteiriça terrestre para fins tradicionais e para acesso a mercados regulados. A entrada de estrangeiros em território nacional através das fronteiras terrestres permanece suzeita à autorização prévia. Por outro lado, as forças de segurança devem sensibilizar todas as pessoas para a necessidade de cumprirem com as normas. Sempre que sejam identificados indivíduos que desrespeitem as ordens de forças de segurança, poderão ser detidos. Os infratores incorrerem em responsabilidade criminal nos termos do Código Penal. No caso de infração ser cometida por cidadãos estrangeiros, a ocorrência é participada ao serviço de migração. O estado de emergência, agora renovado, abrange todo o território nacional e vigora entre as 00h do dia 2 de fevereiro e as 23h59h do dia 3 de março de 2021. A União Europeia e Timor-Leste reforçam parceria até 2027. O foco centra-se-á na recuperação econômica. A União Europeia e Timor-Leste realizaram, na passada quinta-feira, o sexto diálogo político de alto nível ao Acordo de Parceria África, Caraíbas e Pacífico. No encontro realizado por videoconferência, a União Europeia trazou uma visão geral sobre a próxima cooperação para o desenvolvimento. Foi igualmente abordada a programação de assistência da União Europeia a Timor-Leste no período entre 2021 e 2027. A assistência prevista para os próximos cinco anos incidirá no apoio aos planos de Timor-Leste para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e a diversificação econômica. Por outro lado, a União Europeia e Timor-Leste discutiram questões salvas em termos econômicos e comerciais, incluindo o plano de recuperação econômica pós-COVID centrado na sua população. Entretanto, Timor-Leste forneceu dados atuais sobre a sua candidatura de adesão à Organização Mundial do Comércio. A União Europeia saudou a Carta de Intenções de Timor-Leste com vista à adesão ao Acordo de Parceria Econômica, provisório entre a União Europeia e os Estados do Pacífico. A Organização Regional aguarda com expectativa a apresentação por Timor-Leste de um pedido de adesão, reafirmando seu total apoio para que a sua adesão se concretize. Vamos continuar a discutir a cooperação com mais detalhes. Cada ministério competente irá ter uma discussão direta com a União Europeia. Este diálogo serve para ouvirmos novas informações sobre a futura cooperação entre a União Europeia e Timor-Leste. A União Europeia é o único doador direto ao nosso orçamento de Estado. Um dos meios para abordar o assunto é recorrer ao Ministério das Finanças. O que diz respeito às alterações climáticas, a União Europeia informou Timor-Leste sobre os mais recentes progressos feitos em relação aos compromissos assumidos pela União Europeia. Encorajou Timor-Leste a continuar a trabalhar em conjunto para aumentar a resiliência climática. Incentivou também a reduzir as emissões, nomeadamente no período que antecede a COP26 da UNFCCC. A União Europeia e Timor-Leste também reviram as perspectivas da sua cooperação pós-2020. Na ocasião, saudaram o acordo que foi alcançado a nível político entre os negociadores-cefes sobre as principais questões pendentes. Em Lisboa, sensibilizados com os profissionais e utentes que esperam horas dentro de ambulâncias, um grupo de voluntários decidiu confeccionar comida para entregar 11 sem doses. Nós estamos aqui inseridos nesta dark kitchen da WIT e ontem uns dos nossos colegas aqui ao lado começaram a fazer refeições para o Hospital Santa Maria, numa de que queremos ajudar. E nós achamos que era uma excelente ideia participar também. E entre uma coisa que ia ser só uma vez ou outra, tornou-se, não vamos fazer isto todos os dias até acabar o estado de emergência. No início propusemos fazer 50 refeições e foi o que fizemos ontem. Bom, voaram, digamos assim, portanto temos noção que há necessidade. Apesar dessa necessidade não nos ter chegado diretamente, pronto, a ideia de facto partiu disso, de tentar levar um bocadinho de conforto a quem nesta fase está a dar o litro por nós. Claro que daqui para a frente gostaríamos de escalar este modelo, gostaríamos de conseguir muito mais refeições. Vamos ver se conseguimos reunir os apoios logísticos de fornecedoras, de pessoal, de tudo para fazer isso acontecer. A percepção que eu tive é que há um bocadinho de humanidade que eles levam de apoio àquelas pessoas que estão a fazer um trabalho no terreno, incrível. E é assim, dá-me a ideia que é uma lufada de um mimo, uma lufada de afreste, de carinho. Tenho perfeita a emoção que há vários hospitais que têm necessidades de comida e assim nós temos capacidade e mais apoios, conseguiremos dar mais apoio a mais entidades, mais hospitais. Ontem fizemos 50 refeições, o tipo de cozinha, acima de tudo cozinha e comida de conforto, que aqueça o corpo e a alma, digamos assim, não é? E que sacie um bocadinho quem está nestas situações. Em Portugal, o presidente do CDS, PP, alerta que entendimentos para um governo de direita que não incluam o seu partido serão altamente estáveis. O político admite que o partido tende a ganhar mais músculo para reforçar o seu peso eleitoral. Portugal não está melhor com menos CDS. Antes, pelo contrário, o que é que significa menos CDS? Menos CDS hoje em dia é mais radicalismo e menos razoabilidade e moderação à direita. É mais corrupção e menos transparência. É mais endividamento e menos competitividade na nossa economia. É mais socialismo e menos liberdade. É isso que nós temos hoje. Temos tantos exemplos em que isso acontece. A substituição da Procuradora-Geral da República, a substituição do Presidente do Tribunal de Contas, a falsificação de um currículo do Procurador segundo classificado no concurso internacional para a Procurador Europeia, em detenimento da primeira classificada. Foi a Procuradora, uma mulher, que tinha ordenado as buscas ao Ministério da Emissão Interna, a quando a compra das golas inflamáveis por parte da Proteção Civil. Temos uma Ministra da Justiça que é nomeada juíza do Supremo Tribunal de Justiça enquanto é Ministra e discute enquanto Ministra no Parlamento o aumento dos salários do juízo do Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, eu acho que Portugal precisa de um CDS mais forte para dar alguma ética, moralizar a vida pública, para dar mais essência à nossa vida política. Portanto, essa ideia de que Portugal está melhor com menos CDS é manifestamente errada. Nós precisamos de um CDS forte, CDS forte para, no quadro das soluções tradicionais de quem acredita na democracia, nos valores do humanismo, da monoração, da preferência social pelos mais valoráveis, encontrar-se uma plataforma capaz de derrotar o socialismo. E esta garantia eu posso dar aos portugueses. O socialismo será derrubado quanto mais forte for o CDS, porque entendimentos à direita, sem o CDS, são altamente instáveis, inviáveis e perigosos para a vida do país. Em Moçambique, com uma canoa esculpida à mão e com remos improvisados, Mateus Paulo desbrava um mato esfolado pela corrente das águas do rio Buzi. Galgou aldeias e campos agrícolas para encontrar mais sobreviventes. Mateus Paulo é pescador, mas agora anda à procura de sobreviventes do ciclone Eloise, que deixou marcas. Habitantes do centro de Moçambique ficaram isolados no cimo de árvores e no cimo de casas por causa da subida do rio Buzi. Há salvamentos para fazer até à noite. Há habitantes que já tiveram de abandonar as aldeias onde viviam por causa do ciclone Dai há dois anos. Outros tiveram que fugir da guerra, mas os abrigos temporários, onde agora estavam, foram pelus aves com o ciclone Eloise. Um problema a juntar a tantos outros que já tinham. Fugimos da guerra, estamos aqui neste acampamento e assim ainda estamos a sofrer. Estamos a sofrer de malária e dores de barriga, também de diarreia. Estamos aqui juntados. Agora, o ciclone, esse que está acontecendo, fez estragar as nossas casas. Essa ventaninha também fez estragar toda a coisa. Milho, andar e cortar da machamba. Já não temos nada. Hoje em dia estamos estourados ainda. Nós recebemos semente, mas fizemos com perigo e semear. Você que vê, ventaninha, destruir aquilo ali. Eu também, como líder, não sei o que vou fazer com essa população. Eu estou a escolher também o governo, como está a vida sempre passo em passo, para também ver-nos com esses meus filhos que seguem. A maioria da população afetada são mulheres, jovens e crianças. O ciclone Eloise e as cheias de janeiro já fizeram mais de 18 mil desalojados no centro de Moçambique. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.